Oi gente, tudo bem? Quem acompanha aqui o canal percebeu que esse ano eu fiz bastante comprinhas Comprei muitas coisas legais, muitas coisas novas chegaram aqui em casa pra somar Coisas que fizeram muita diferença, coisas que eu fiquei muito feliz de adquirir E eu tive a ideia de compartilhar com vocês quais foram as melhores comprinhas do ano de 2020 Eu gosto muito de fazer esse final de ano os favoritos E esse vídeo aqui é meio que favoritos do ano, só que com comprinhas Como eu comprei muito de tudo, eu separei aqui quais foram os melhores produtos das categorias Algumas coisas foram mega achadas, outras coisas eu tava planejando comprar e fiquei muito feliz Então vamos lá, vamos conferir que tem bastante dica legal pra vocês, bora! Vou começar pelas roupas porque eu troquei todo o guarda-roupa nesse ano de 2020 Porque fiz a cirurgia, né? Pra quem não acompanha, fiz a cirurgia bariaca, perdi todo o meu guarda-roupa E aí fui comprando muita roupa, gente, renovei tudo E tiveram algumas peças que se destacaram que eu fiquei muito feliz de comprar A primeira delas é essa saia jeans, que eu não vou tirar aqui do cabide não, porque vocês não vão ver muito bem Mas eu vou deixar o look aqui pra vocês, que é essa saia jeans midi Eu fiquei muito feliz de poder comprar essa calça e de me sentir bem dentro dela Porque era uma peça que eu queria, né? Muito, há muito tempo Eu me identificava muito com o estilo, mas eu não me achava bonita dentro dessa peça E desde que eu comecei a emagrecer, eu me apaixonei e comprei uma que, assim, é a minha cara, gente Essa saia é a representação do meu estilo, eu adoro, sou apaixonada nessa saia E não foi um preço muito caro, também não foi aquele achadinho Mas valeu super a pena, porque é minha peça show-dó do guarda-roupa Outra peça que foi muito achado é essa calça aqui Que eu comprei quando eu fui a Petrópolis, esse ano eu fui a Petrópolis E comprei uma calça, essa calça preta, que é plochá Vou deixar um look com ela aqui pra vocês também, pra vocês verem melhor Eu comprei essa calça, gente, por 20 reais Sim, por 20 reais Eu vou deixar o vídeo de comprinhas aqui nos cards pra quem quiser conferir Eu trouxe algumas coisas da Rua Tereza E o melhor achado, né, em relação de achadinho Foi essa calça aqui Caramba, gente, como eu já usei E foi muito barato, eu fiquei espantada Quando eu vi na vitrine, 20 reais, eu nem acreditei Eu achei, assim, que era 5 vezes de 20 reais Não fosse 20 reais mesmo, eu fiquei desacreditada, gente E eu já usei tanto, mas tanto que ela já se pagou Se ela rasgasse hoje, já tava tudo bem Mas não, a bicha continua intacta pra continuar usando Agora, outro achado, né, que eu não podia escolher um só na categoria achadinho Mas foi este blazer aqui Que eu achei na Marisa Ele estava na troca de estação, como tava já acabando o inverno Eu comprei esse blazer por uma bagatela de 50 reais, gente Sim, 50 reais E assim, ele é um blazer mais alongado Ele tem forro muito bom Ele tem material muito bom E, gente, só 50 reais Eu não podia deixar esse blazer Eu já tava até indo embora Que fui comprar roupa pra minha sobrinha Quando a gente tava indo embora, eu vi esse blazer Falei, não, vou ter que voltar e comprar Gente, perfeito E era o último na minha numeração, 42 Então, assim, ele estava só esperando eu passar pela loja E por último de peça de roupa Foi um short Que agora, né, aqui no verão é uma peça imprescindível Eu uso bastante E eu queria muito um shortinho nessa modelagem, sabe? Tem coisas que eu botei na minha lista E tinha uma modelagem, um jeito, uma cor específica E esse short era um deles E eu achei do jeitinho que eu queria Que é esse short aqui da Rene, tá? Ele é muito bonito Ele veio com cadarço, mas que eu uso sem E ele é lindo, gente Ele é lindo demais Tem uma lavagem lisa Que eu não gosto de lavagem assim Que tem uma parte mais clara Que tem muita coisa Ele tem uma lavagem única Ele é bem cintura alta Porque é um short em man jeans E compridinho Não fica nada curto Não fica desconfortável A perfeição em formato de short Gente, amei essa peça Foi uma das melhores comprinhas aí Com certeza E agora de calçados Bastante coisa nova chegou por aqui Também bastante coisa foi embora A melhor comprinha de todas Foi comprinha barra presente Foi esse All Star aqui de oncinha Nossa Eu procurava esse tênis por bastante tempo E eu nem acreditei Quando finalmente eu consegui Colocar as minhas mãozinhas Nessa belezinha aqui, gente Eu amo tênis Amo tudo que é diferente E tenho amado também oncinha E esse All Star é muito perfeito Muito, 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 muito perfeito Apaixonada estou Agora de bolsa, gente Eu comprei bastante bolsa também Esse ano Não bastante Mas entraram algumas novas Aqui no closet E a que eu mais gostei De ter comprado Foi essa aqui Branquinha off-white Porque agora no verão Estou usando bastante looks coloridos Desde que eu mudei o guarda-roupa Eu me entreguei para as cores E eu sentia muito a falta De uma bolsa branca Só que eu coloquei Uma bolsa branca específica Na cabeça Que era esse modelo assim Tipo um baúzinho Que tivesse essa alcinha de mão Ela vem também com uma alcinha Para usar na transversal Que está aqui dentro Ela abre assim A alcinha está aqui dentro E, gente Sou apaixonada nessa bolsa Apaixonada Tá? Ela é muito bonita Muito útil Assim, combina com muita coisa E eu fiquei muito feliz Também pelo jeito que eu comprei Eu comprei Paguei com um dinheirinho extra Que eu fiz E fui comprar Fiquei toda feliz Pensei muito Antes de comprar Pedi ajuda de vocês No Instagram Top Foi a melhor comprinha Assim De bolsa Desse ano E nem é uma bolsa Assim de uma marca Super conhecida Mas eu não ligo Gente, eu conheço de marca Desejo algumas Mas pra mim Gostei Eu comprei Bolsa Eu não gosto de comprar Sem qualidade Sem ser de couro Couro legítimo Porque estraga Porém, gente Essa daqui era tanto modelo Que eu queria Que eu abri mão E acabei comprando Mesmo não sendo de couro Legítimo, né? Porque de couro é Mas é fake Próxima comprinha do ano É a favorita E é uma compra também Que eu não abro mão de fazer Todos os anos Que é o planner Esse ano O nosso planner, né? O meu planner É em parceria com a minha irmã Eu vou deixar o link Da loja dela aqui No box de informações Pra vocês E o vídeo que eu apresento Toda a coleção, né? De cadernos e organizadores De planner Porque tem várias opções Tem o planner datado Tem o planner não datado Tem o planner Nessa edição luxo E tem a versão menor Que é a 5 Tem muitas opções Pra vocês O meu é essa aqui Que é a versão luxo Com essa capa Maravilhosa Perfeita Vocês tem cupom de desconto De 5% Mais o brinde Nas compras Então eu vou deixar Aqui na tela Tamires5 Vai lá conferir O cupom O link da loja Vai estar aqui embaixo Pra vocês verem Preços e tudo mais Enfim, gente Esse planner Eu amei Ele é muito legal Todo mundo que tem comprado Tem gostado bastante A gente está muito feliz Quanto a isso Tem um vídeo aqui no canal Que eu mostro Exclusivo o meu planner Pra vocês Vou deixar linkado aqui Também nos cards Tá? Vai lá conferir E uma outra comprinha Assim que eu amei Foi o planner Devocional Gente, eu não podia ficar Sem esse planner De jeito nenhum É muito a minha cara Vocês sabem que eu amo Meu momento É o momento do devocional É o momento com Deus E eu estou muito feliz De ter o meu planner devocional Aqui ele tem Todo um cronograma Pra você ler a Bíblia Em um ano Você coloca o dia Você coloca o dia que você vai fazer Não precisa ler todos os dias Ah, tá, mas eu trabalho Quando eu estou trabalhando Eu não consigo ler Vai lendo com calma Colocando aí A data que você leu Marcando o dia certinho Da leitura Lendo tudo Segue aqui o cronograma Mas não faça todo dia Faz os dias que você consegue E está tudo bem E é muito completinho No vídeo que eu coloquei Pra vocês Onde eu mostro o planner Eu mostro o planner Devocional também Então vai lá conferir Tá bom? Não esquece de usar Os cupons de desconto Se vocês forem adquirir Esses planners Agora Uma próxima comprinha Que eu vou mostrar pra vocês Foi assim Talvez a favorita do ano Que é o meu Kindle Cara Como eu planejei Como eu desejei Esse Kindle aqui E eu aproveitei Uma promoção na Amazon E adquiri Inclusive Todas as vezes Que tem essas promoções Eu compartilho com vocês Lá no meu Instagram Em primeira mão Então me segue lá Que eu sempre compartilho Essas dicas, né? E outra coisa que eu comprei Também foi a capinha Que valeu super a pena Porque protege Eu morria de medo De ler Sem essa capinha De ele cair no chão E quebrar Quebrar a tela E tudo mais Então a capinha Super compensa Eu vou deixar o link Tanto da capinha Quanto do Kindle Aqui embaixo No box de informações Pra quem não sabe O canal tem uma parceria Com o site Amazon Então se você realizar Qualquer compra De qualquer produto Na loja Através do link do canal Eu recebo uma pequena comissão Não tem alteração de valor Pra você Não tem alteração No site É o mesmo site Só que por ser Através do link Por você chegar lá Através do link A gente recebe Uma pequena comissão Vou ficar muito feliz Se você for comprar Qualquer coisa Através do link Se eu posso indicar Uma compra Pra quem gosta de ler É o Kindle Valeu super a pena Eu ficava Ai, o valor que eu gasto No Kindle Eu compro um monte de livros Ai, e meus livros físicos Eu não deixei de ler Meus livros físicos Mas eu consigo ler Muito mais Porque isso aqui Vai comigo Pra todos os cantos Na consulta médica Enquanto eu estou esperando O médico chamar Eu aproveito pra ler No dentista No ônibus No trem No metrô Gente, eu levo pra qualquer lugar Eu levo até na praia Compensa demais Mesmo Eu tenho lido muito mais Porque ele está sempre comigo Esses dias mesmo Esses dias mesmo Eu estava esperando Uma reunião online Acontecer na rua Eu estava na rua E avisaram que a reunião Ia acontecer E aí eu tive que sentar E ficar esperando E eu sentei E fiquei lendo meu livro Então top ter Sempre ele comigo E agora, gente Uma outra coisa Que está ali, ó Pare o duro Com o Kindle É a minha escova secadora Da Britânia Gente do céu Que perfeição Meu secador Pifou E eu decidi Comprar essa escova E foi a melhor compra do ano Gente, eu seco meu cabelo Bem rapidinho Agora, mesmo com o cabelo curto Eu consigo secar tranquilamente E os fios secam alinhadinhos Tá vendo? Fica perfeito Eu não preciso passar chapinha Nem nada Rapidinho eu seco o cabelo Mesmo quando eu estava Com o cabelo maior Eu secava em 8 minutos O cabelo todo Tem vídeo da resenha dela Aqui pra vocês Eu vou deixar linkado Aqui nos cards E se vocês forem comprar também E quiserem comprar Através do link No Amazon Eu vou deixar aqui No box de informações O link da escova Pra vocês, tá? Ela tem alguns modelos Eu vou deixar o link da minha Que é de 3 velocidades, tá? A minha é de 110 Eu vou deixar As duas voltagens aqui 110 e 220 Perfeita Melhor compra da vida Foi essa escova aqui Porque eu não tenho destreza Pra segurar a escova E secador junto Então agora, gente Rapidinho Alinho meu cabelo Preciso usar chapinha Mantenho mais tempo A minha progressiva Perfeito Eu faço progressivo De 6 em 6 meses Então Eu lavo o cabelo Ele seca bem tranquilo Só usa a escova E tá tudo Show de bola E agora Vamos rapidinho aqui Para os cosméticos A primeira coisa Que eu queria mostrar pra vocês É de cabelo Aproveitando que eu falei Agora da escova Eu amei testar Essa linha aqui Da Natura Natura Lúmina E gente Pensa numa linha cheirosa É essa daqui E pensa numa linha Que o cheiro Fica no cabelo Esses dias eu usei Gente Eu só tava sentindo O cheiro do meu cabelo Não sentia nem o cheiro Do meu perfume direito E é um cheirinho Muito gostoso Um cheiro de campo Um cheiro de frescor Cheiro de natureza Sabe E é muito gostoso O Thiago também Adora Esse cheirinho aqui Fica mesmo Impregnado no cabelo E eu adoro O shampoo e condicionador Que o cheirinho Fica no cabelo Eu tenho tanto O shampoo e condicionador Quanto a máscara Hidratante E eles são Toda essa linha É pra cabelo Quimicamente danificado Então assim Top Falando ainda De cabelo Esse óleo da vela Gente É simplesmente Perfeito Eu queria muito Um reparador de ponta E um óleo Na verdade Que fosse multiuso Eu consigo usar Ele Pra fazer Passar bastante no cabelo Pra ir hidratando Vou dormir no outro dia Lavo o cabelo Pra fazer tipo Uma umectação Dá pra usar Como levin Antes de secar o cabelo Dá pra usar Pra finalizar É o óleo Assim Perfeito E não pesa o cabelo Que eu escolhi Essa versão aqui Light Que é pra cabelo Oleoso Gente Muito perfeito Esse óleo aqui O lugar que eu encontrei Mais barato Também foi no Amazon Eu comprei Paguei certinho Com meu dinheiro Por lá Vou deixar o link Aqui Pra quem quiser Vale super a pena Muito bom Tá procurando um óleo Em multiuso Bom pro cabelo Esse aqui é top Agora vamos para Cuidados com o rosto Primeira coisa Assim O produto Número um De skin cad Se eu puder escolher Um produto só Seria esse aqui Gente Que é o Hidratante Aquabril Hidratante Da Natura O meu Já usei todinho Até o final Eu vou comprar De novo Refio Eu já até pedi O refio Tá pra chegar Porque eu não Fico mais sem Esse produtinho aqui Gente Ele é muito Muito top Muito bom Pensa no hidratante bom Levinho A sua pele Vai amar Gente Esse hidratante aqui E falta palavras Para descrever Esse produtinho Foi um produto Que eu amei Testar esse ano Valeu cada centavo Paguei um preço Bem legal Pelo site E ele é muito bom Gente O cheirinho é gostoso Ele realmente Hidrata a pele Mas deixa levinho Não fica oleoso Sabe Ele é muito top Agora Agora o outro produtinho Que fez muita diferença Na minha pele Foi esse demaquilante Aqui A base de óleo Que é o Cleansing Oil Da Biore Biore Não sei Enfim Eu acho que é Biore E gente Desde que eu comecei a usar Demaquilante A base de óleo A minha pele é outra Porque agora eu sinto Que realmente Eu limpo a minha pele Sabe Ele tira toda a maquiagem Ele derrete a maquiagem De um jeito Você pode estar com batom 24 horas Você pode estar com qualquer coisa Que ele tira a maquiagem Muito, muito bem E eu notei uma diferença Gigantesca Em redução de cravos Eu não sei mais O que é ter aqueles pontinhos Pretos no nariz Fui fazer uma limpeza de pele Não tinha cravinho Gente Tinha aquele Million Que é excesso de queratina Que se deposita na pele E aí ela fura E tira Mas cravinhos Não tinha muito Porque a pele realmente Tá sendo limpa Hidratada E o produto Responsável por isso É esse Cleansing Oil Gente Ele faz uma limpeza Sensacional Na pele Eu amo esse daqui Custo-benefício Muito bom Eu acho que eu paguei 90 reais nele E eu já tô usando Há bastante tempo Você usa pouquinho E tira mesmo a maquiagem Ó, como eu já usei Melhor coisa que eu comprei Com certeza Ele é muito bom Adoro esse produto E pra finalizar a maquiagem Eu comprei várias coisas legais Esse ano A primeira delas Foi a base da Nina Secrets Se eu pudesse eleger Um produto de maquiagem Seria esta base aqui Gente Que base Perfeitinha Viu Muito boa Inclusive A minha tem pouco tempo Pra ela estar Aonde está Já tá até levinha Porque eu já usei Foi muito essa base Fica muito bonita Na minha pele Cobre na medida Mas não fica aquela coisa Seca, esturricada Não deixa minha pele oleosa Que base incrível Gente Eu fiz um vídeo Vou deixar aqui pra vocês Nos cards Testando esses produtinhos Da Nina Comprei alguns Na verdade recebi alguns E topzera Topzera Melhor coisa da vida Agora Um outro produto Que eu amei Descobrir esse ano Foram esses produtinhos Aqui para sobrancelha Eu tenho O Gimme Brow Da Benefit Que é Tipo um mini rímel Pra preencher a sobrancelha E tenho esse Da Mary Kay Confesso que assim Se eu fosse comprar De novo esse aqui Eu não compraria Eu compraria só o da Mary Kay Porque o custo-benefício É muito melhor Ele faz a mesma Tem a mesma função Que esse Gimme Brow E eu não sei se vem mais produto Não, não vem mais produto Mas Vem sim Mais produto Esse vem 4 gramas Esse aqui vem 3 Então vem mais produto E o preço é bem melhor Faz a mesma função E agora gente Já tem muito tempo Que eu não preencho a sobrancelha Com sombra Porque eu tenho até Que é bastante pelinho Na sobrancelha O que eu faço Eu só venho com esse produtinho Pra preencher pequenas falhas Alinhar os fios Dar uma corzinha E pronto Nunca mais eu soube Que é ficar preenchendo Sobrancelha com lápis E sombra Amo esses produtos Super recomendo Pra quem aí Tem bastante pelinho Quer usar uma coisa Pra ficar mais natural Minha sobrancelha ficou mais natural Com sombra Eu achava que ficava bonito Mas ficava mais artificial Aqui fica super natural Se eu falar assim Minha sobrancelha é essa Todo mundo acredita Gente Perfeita E a minha sobrancelha é bonitinha Modéstia à parte Eu tenho bastante pelo Faço a sobrancelha direitinho Com a designer Mas Precisa de uma coisinha Tem umas falhazinhas Que eu consigo preencher tranquilamente Só com esse produtinho aqui E agora Outro produtinho que eu amo Tenho amado usar Foi a melhor comprinha Foi o Amora Shine Da Nivea Demorei a comprar Já tem tempinho Que a galera tem usado Ele tem um cheiro maravilhoso E tem uma corzinha Pra quem não conhece ainda Eu vou botar aqui na mão Você passa na boca Ele fica com uma corzinha E isso Tipo assim Meus lábios são muito pálidos Então eu coloco aqui Um balmezinho Fica com uma corzinha bonitinha Como se você estivesse Com um glossinho na boca Só um charmezinho Sabe? Eu amo 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 Uso bastante esse produto Foi uma das melhores comprinhas Baratinho E muito bom Sem contar Ainda tem um plus Você tá com a boca bonitinha Ele já hidrata seus lábios Fica muito top E agora O último produtinho Que foi um investimento Um pouco maior Mas que eu não me arrependo De ter feito Foi esse blush aqui Deixa eu até segurar com essa mão Que essa minha mão Tá meio adormente Esse blush aqui Que é o Papa Don't Peach Da Too Faced Nossa Eu cismei com esse blush Uma época E aí eu acabei investindo Bem no início da pandemia Aproveitei uma promoção Na Sephora E acabei comprando Ele tem cheirinho de pêssego Ele é muito bom Muito gostoso O cheirinho dele E é uma cor, gente Muito, muito bonita É uma cor que eu amo Pra blush É um rosinha mais pro coral Eu amo esse tom É meu tom favorito Em blush E fica lindo na pele Porque dá um glow Eu tô sem iluminador Mas parece que eu estou Com o iluminador Sabe? Então eu amo usar no dia a dia Amo aqui pra gravar os vídeos Eu sou apaixonada, gente Foi a melhor comprinha De maquiagem Sem ser a base Se pudesse escolher dois Seriam esses aqui Gente, eu amo Amo muito, muito, muito Valeu super a pena É lindo É uma latinha Além dele ser muito bonito A cor, a embalagem Também é muito bonita Sabe? Foi caro Mas pra mim Valeu super a pena Porque é um blush Diferenciável Fica com esse ar aí Tipo De iluminado Lindo Eu amo blush assim Então, gente Essas foram as minhas Melhores comprinhas Do ano de 2020 Espero que em 2021 Eu compre bem menos Preciso guardar mais dinheiro ainda Né? Temos algumas metas Para cumprir Não vou dizer pra vocês Que eu não vou comprar mais nada Porque, né? A gente acaba comprando Mas Quero fazer compras Cada vez mais conscientes Hoje, olhando tudo Que eu comprei Eu vejo Que a 99% Eu uso muito Foram bons investimentos Muitas das roupas Que eu comprei Todas elas Na verdade Todas as roupas Que eu comprei Fazem muito parte Do meu estilo Então eu sei Que eu vou usar Muito ainda Tudo E é isso Eu separei aqui O top de tudo Pra vocês Né? Comprei de muito Gente Comprei bastante coisa Pra cabelo Comprei bastante coisa De maquiagem Comprei bastante roupa Sapato Foi difícil escolher Todas as categorias Porque ô bicha Pra gastar esse ano 2020, hein? Ó, 2021 Tem que ser melhor O cofrinho Tem que estar mais gordo Eu queria muito Saber de vocês Qual foi a sua Melhor comprinha Do ano de 2020 Qual foi o item Que você comprou Que você ficou mais feliz Ou que você usou muito Que valeu super a pena Qual o item Que você esperou tanto E que finalmente Conseguiu comprar Esse ano de 2020 Eu quero muito saber Conta aqui embaixo Pra mim Tá bom? Tchau 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 Tchau